O leite materno é o melhor alimento para os recém-nascidos. Ele ajuda a reduzir a mortalidade infantil. Mas nem todas as mães podem amamentar. Muitas não possuem leite suficiente. Em contrapartida, há aquelas em que a quantidade de leite é tão grande que podem doar o excesso. Como faz Dona Zelinda, ela tem um bebê de um mês que é amamentado. E o que sobra é doado. Eu me sinto muito bem poder ajudar outras crianças, porque como a minha filha está amamentando, eu quero ajudar outras crianças também. É de doações como a de Dona Zelinda que a Santa Casa de Misericórdia do Pará abastece o banco de leite. Os bebês internados no hospital são atendidos com este leite estocado. Mas com as festas de final de ano, as doações diminuíram. Os refrigeradores para armazenamento de leite estão quase vazios. Atualmente, tem sido arrecadados em média de 300 a 400 litros de leite materno por mês. A metade do necessário para manter o estoque. O banco de leite precisa também se adequar para fornecer o alimento mais fisiológico para essa criança, nessa faixa etária que é o leite materno. Então, há a necessidade de nós sensibilizarmos a nossa comunidade, a nossa população, para que informe as mães que apresentem excedente de leite, para que colaborem. A mãe que tiver leite em excesso pode ser doadora. Ela deve entrar em contato com a Santa Casa e receberá um kit doação, com touca, máscara descartável e um recipiente apropriado para o leite. A doadora não precisa ir até a Santa Casa e entregar o leite. Parceiros do hospital buscam os frascos na casa de cada uma. Nós vamos até a residência da mãe, para fornecer os kits, fornecer as orientações adequadas, para que ela faça uma doação sem riscos, segura. Quem não for mãe também pode colaborar com a Santa Casa, doando frascos de vidro, como este, com tampas plásticas e enroscáveis, que servem para o armazenamento do leite. As doações são importantes para ajudar crianças como o Daniel. Por dois meses, ele foi alimentado com o leite do hospital. A mãe agradece e pede mais doações. Se todas as mães que têm bastante leite, como eu cheguei a ver no banco, muitas mães com os seios cheios de leite, doando de coração, e creio que não são só essas. Tem muitas mães que têm bastante leite. Então, se elas fizessem como essas fases, seria muito bom. Então, se elas fizessem como o leite do hospital.